Agora a gente vai conversar com o Marco Souto, tá de volta ao Revista da Cidade, ele que é especialista em eficiência energética. Tudo bem, meu querido? Oi, tudo bem? Bem-vindo! Muito obrigado. Tem tanto assunto pra gente falar hoje, né? Tem, muita coisa. Vamos começar lembrando o seguinte. Primeiro que a energia, a conta de energia, tem ficado cada vez mais cara. No inverno, principalmente, a gente sente muito no bolso. Porque tem bem menos água por aí, né? Nas hidrelétricas, tem menos chuva. A energia fica mais cara, a produção de energia fica mais cara. A gente toma banho mais quente, gasta mais energia, usa aquecedor. Os dias são mais curtos, a luz fica ligada há mais tempo. Mas tudo pra aumentar, tudo pra aumentar o consumo. Pra doer ainda mais o bolso, né, gente? Exatamente. E a gente é muito dependente da energia hidrelétrica aqui no Brasil, de uma forma geral, né? Sim. Hoje, a nossa matriz principal é hidrelétrica. Então, a gente depende muito das chuvas, dependemos muito dos reservatórios. E o que acaba dando um problemaço quando falta água. Então, a gente acaba meio que estrangulando a nossa única matriz energética. É. E não é um recurso infinito, como muita gente imagina, né? Um dia essa energia pode ficar escassa. É. Ele era infinito até a gente começar a ter o problema de poluição, tudo, mudar como chovia e onde chovia, na hora que isso começa a acontecer, acaba. Aí acabou com aquela chuvarada que nós tínhamos, por exemplo, em Itaipu. Ali no reservatório de Itaipu chovia muito. O que acontece? Com a mudança climática, pararam as chuvas lá. Então, como mudou, vamos falar assim, aonde caem as chuvas, acabou com a nossa matriz mais forte, que era a hidrelétrica. É. E aí existe uma previsão de que pode faltar energia em pouco tempo, né, aqui no Brasil. Sim, hoje o nosso sistema, quando fala assim, mas, peraí, nosso sistema elétrico, ele vem da onde? Ele foi projetado no governo militar e de lá pra cá não fizeram grandes investimentos. Ou grandes atualizações. Nada, foram acertando só. Então, é assim, se começar carro elétrico, se começar todo mundo a utilizar de energia, vai faltar. É, e a gente vê a diferença de população daquela época pra hoje, né? Sim, até. O quanto a gente cresceu, né? Até o consumo. Naquela época ninguém usava ar-condicionado, hoje, norte e nordeste, todo mundo obrigatoriamente usa ar-condicionado. Aqui no sudeste já usamos ar-condicionado. Então, vai mudando, vai mudando o consumo, aumenta-se o consumo, vai faltar energia. É verdade. Agora, imagina só você conseguir transformar sua casa ou o seu condomínio numa matriz de produção energética. Será que isso é uma realidade que está cada vez mais perto da gente? Ou será que é uma realidade que a gente já pode fazer usufruto hoje com investimento baixo, com investimento alto, mas de repente com subsídio? Vamos entender tudo isso hoje. A gente pode produzir energia em casa hoje? E de que formas, Marco? Sim. Nós podemos produzir de algumas formas. Aqui nós temos um exemplo, placa solar, que é tal da energia solar ou energia fotovoltaica. Nós conseguimos produzir energia em casa, no telhado. A gente fixa essa placa no telhado e a partir dela a gente consegue produzir a energia. Então, hoje nós conseguimos ser o que nós chamamos de pro-consumidores. Então, nós nos tornamos prosumidores, produtores e consumidores. Prosumidores? Prosumidores é o nome. O nome, onde a gente produz no telhado. Então, durante o dia, enquanto tem só, nós vamos produzir energia, os raios solares vão passar por nossa placa, que tem até os cabinhos, vão pra esse equipamento, que é um inversor de energia e do inversor de energia a gente alimenta toda a nossa casa. Aí, alimentamos a casa. Temos um excedente de energia, nós vamos jogar pra rede. Então, o nosso relógio, que até então só dá negativo, ele só puxa energia, ele passa também a gerar energia. Então, ele começa a rodar pro lado contrário e a gente começa a ter crédito de energia durante o dia, pra durante a noite nós consumirmos, assim não pagarmos. Então, esse equipamento aqui, ele é um transversor? Invertor. Inversor. Inversor de energia. Isso. E ele também armazena energia excedente? Não. Não, ele transforma a energia da placa. A placa, ela gera energia em corrente contínua. Tá. Ele pega essa energia, ele recebe por esses dois conectores e ele solta na nossa casa em corrente alternada, que é o que nós utilizamos nos nossos equipamentos. Então, ele faz a mágica da energia produzida na placa entrar em casa como uma energia que nós conseguimos consumir. Ele que faz todo esse circuito funcionar. E aonde que fica essa energia que eu produzi enquanto tinha sol pra usar, por exemplo, à noite ou em dias nublados? Quando a gente produz, a gente vai consumir o consumo simultâneo. Então, a geladeira, a TV, tudo que tem na nossa casa consumindo energia vai ser consumido imediatamente. O excedente, nós vamos jogar na rede e como hoje em dia no Brasil o maior consumo é durante o dia por causa das indústrias, das fábricas, tudo isso daí, essa energia vai ser consumida por outro cliente. Outro, vamos falar assim, outra empresa, outra casa que esteja consumindo energia naquele momento. Não fica armazenada em lugar nenhum. No entanto, durante a noite, quando as fábricas desligam e já tem um excedente de energia, nós usamos a energia da rede. Então, graças a... Mas sem pagar por isso, porque a gente emprestou, digamos assim, a que a gente produziu naquele momento. Exatamente. Olha que interessante. Por isso que hoje é interessante ter, se a gente tiver em todas as casas um sistema fotovoltaico, não vai faltar luz. É. Porque durante o dia que é o maior consumo, todo mundo vai estar gerando energia. E aí a casa de todo mundo vai acabar somando essas pequenas produções para conseguir manter tudo. Por isso que é muito interessante. E isso é dimensionado de acordo com o consumo de cada casa, de cada família. Exatamente. Pelo consumo, a gente vê a quantidade de placa que será instalada e também a potência do inversor, que vai transformar a energia em corrente contínua para corrente alternada. Agora, a pergunta que todo mundo está fazendo é, é caro esse investimento? Como é que ele é, hein? É. Já foi. Já foi muito caro. Hoje não é caro. Ele não é caro a tal ponto de valer a pena. De inviabilizar. Não inviabiliza de forma nenhuma. Não inviabiliza, não. Do contrário, ele se paga. Se paga. Hoje, por diversos bancos, diversas formas que o governo ajuda, você consegue financiar esse sistema pela economia que você vai ter de energia. Então, imagina, você vai trocar o seu boleto da concessionária, você para de pagar ele e passa a pagar um boleto com o banco. Com uma diferença. Esse sistema você vai pagar ele em cinco, seis, sete anos. E ele... Depois disso, acabou. Acabou de pagar o sistema. Você não paga mais energia elétrica. Aí, esse sistema vai continuar gerando energia por 25. Ah, dura 25 anos? Dura 25 anos. Então, é assim, embora você vai parar de pagar o boleto agora, você vai ter um outro para pagar. Quitando o projeto, você não paga mais nada. Você fica mais de uma década consumindo a sua energia que você produz sem pagar nada por ela. Sem pagar nada. Que bom. E existe subsídio de bancos, financiamento? Como é que a gente pode conseguir? Hoje, isso daí é muito acessível aos bancos. Qualquer banco que você tenha uma conta corrente, ele já tem lá uma linha verde de crédito, que é voltada exatamente à energia renovável. Ah, que bacana. E para condomínios, hein? Como é que funciona? Eles podem também colocar as placas solares ou existem outras formas? Existem outras formas também. De produzir energia? Isso. Você pode botar a placa solar, mas condomínio de prédio, por exemplo, telhado é pequeno. Não tem como. É muita gente num pouco telhado, né? Exatamente. O que acontece? Aquelas turbinas das hidroelétricas, que são enormes, que passam água, na hidroelétrica, ela funciona como? Vem água por cima, ela desce nessa queda, tem uma turbina que roda. O que que os alemães, né? Sempre os alemães que inventam, tudo que é energia vem da Alemanha. O que que os alemães inventaram? Uma turbina que você coloca no cano da caixa d'água do condomínio. Então imagina, você mora no segundo andar e tem uma caixa d'água lá no décimo terceiro. No meio do caminho você coloca uma turbina dessa. Conforme a água vai descer por gravidade para a sua casa, então ela vai descer pelo cano, ela passa numa turbina, ela roda uma turbina. E produz energia. Produz energia. E marca. Já com o uso da água normal no condomínio. Normal, você não aumenta em nada, nada disso, tudo isso daí normal. Porque hoje é assim, como é que funciona a homologação? Porque para a gente jogar qualquer coisa na rede elétrica, temos que passar pela homologação. A agência nacional, a ANEL, exige que passe pela homologação. O que que a gente homologa? Não é a placa, é o inversor. Então a gente produz em corrente, a mesma coisa, a gente produz em corrente contínua, e aí nós vamos jogar no inversor, vai transformar em corrente alternada e vai fazer a mesma coisa que a placa solar em casa, só que passando por uma turbina. Olha, que interessante. E esse é um sistema mais barato para ser implantado, de geração hidrelétrica? Não é mais barato, ele é mais caro porque você consegue implantar ele em escala. E a gente consegue, inclusive, de repente, quem mora em sítio, num braço de rio fazer exatamente a mesma coisa. A gente pega, a gente abre um bracinho no rio e monta uma turbininha ali. E conseguimos produzir da mesma forma. E para condomínios também existe subsídio, taxa de juros baixos, para conseguir financiar esse sistema. Todos os bancos hoje têm uma linha de crédito verde. É para isso, é placa solar, hidrelétrica, eólico. Eles já estão, o que acontece? Destinando uma parte do rol deles de empréstimo para essa energia verde. Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, né, Marco? Por isso que é legal a gente falar sobre isso. Afinal de contas, o seu empreendimento, a sua casa, o seu condomínio, só tem a ganhar. Além da gente estar produzindo uma energia limpa, existe uma questão ecológica envolvida aí e uma valorização em termos de patrimônio também. Sim, existe uma valorização que ninguém fala, né? Todo mundo, quando fala assim, um vendedor de casa vai falar, não, porque valoriza tanto. Gente, valoriza de 10 a 20% o sistema fotovoltaico. Porque quando você vai oferecer, e aí todo mundo fala, Marco, mas valoriza quando fala assim, sabe aquele desconto que quando você vai vender alguém pede? O cara vai pedir um desconto e você vai falar, ó, mas eu gero minha energia. Não, eu tenho um plus aqui para você, não vou dar desconto porque eu tenho um plus. É, eu gero minha energia. Você não vai tirar, você vai deixar lá e o cliente vai gerar energia. Então quando você gera energia, você consegue consumir essa energia que você gera, pô, é tudo de bom. Fantástico. Então já falamos da solar, já falamos da hidroelétrica, da hidráulica, podemos chamar assim. Hidráulica ou hidroelétrica. E a eólica? A eólica... Conta pra lá, que bonitinho isso aqui, gente. Ela funciona mais ou menos como tudo. O que acontece? Ela vai rodar essa helicizinha aqui, ó. Desculpa, Rita. Imagina. Ela vai rodar, quando ela roda, ela gira uma turbina, como a hidroelétrica, ela gira essa turbina, girando essa turbina, vai gerar energia em corrente contínua de novo. Passa-se pelo inversor, do inversor vai virar corrente alternada e vai para a casa dos clientes. Então você gera energia, grande quantidade, porque essas L são enormes. São gigantes, né? De cada pá com 40 metros. Elas ficam a 100 metros de altura. Elas são muito grandes. E elas geram muita energia. Hoje o Nordeste, em alguns momentos do nosso ano, ele chega a gerar mais energia que a Itaipu. É mesmo? Mais energia, só pelos eólicos. Mas aqui é uma energia gerada em locais específicos, né? Específicos. Você tem que ter um vento específico, é um vento muito forte, porque você tem que mover aquele sistemão inteiro. Tá, então isso aqui a gente não está falando de um sistema possível para uma residência, para um condomínio. Isso aqui são outras coisas. Mais ou menos, porque hoje nos interiores do Brasil, você vê esse sistema instalado. Ah, é? Tem um monte de professor pardal que pega e monta um sistema desse em casa, principalmente onde a gente está falando de fazenda, sítios, que eles precisam de irrigação. Falta muita energia porque tem um cabo de energia, cai pedaço de árvore, acaba a energia. O que eles fazem? Eles montam um sistema desse. Quando monta um sistema desse, ele consegue ter energia o tempo inteiro. Mesmo quando cai energia, ele continua irrigando. O problema deles é irrigação. Então, hoje já tem gente montando, já tem empresas desenvolvendo esse catavento menor para a gente botar inicialmente nas fazendas, mas depois trazer até para as residências. Próximos também a regiões litorâneas, onde a gente tem bastante vento, né? Bastante vento, sim. Todo lugar onde dá vento, a gente consegue utilizar esse sistema. Esse sistema, ele é muito eficiente. E também dura tanto quanto os outros que a gente está falando. Não, esse daqui dura mais. Dura mais ainda? Dura mais, dura mais. Fazendo manutenção, nós estamos falando de uma durabilidade aí de 100 anos. A gente está vendo aí imagens do filme, que esse infelizmente é da nossa estima, mas está na minha listinha. Como é que é? O Menino que Inventou o Vento, é isso? Isso. Esse daí é um exemplo perfeito, onde ele consegue produzir energia através de um dínamo. Dínamo é aquele negócio que a gente colocava na bicicleta, quando a gente pedalava, acendia farol, tinha gente que botava uma música na bicicleta. Aquela lanterninha que a gente vê, assim, a gente gira e ela... E ela acende a luz, né? Isso, é a mesma coisa. O que ele fez? Ele pegou essa mesma dinâmica e fez o quê? Montou essas hélices em volta do dínamo, no pneu da bicicleta. Quando a hélice começa a rodar, começa a girar o dínamo, começa a girar energia também. E nesse caso, para irrigação, para tocar uma bomba para irrigar. Que bacana. A mesma coisa a gente faz com a eólica, só que ele mostra na prática como fazer. E essa é uma energia 100% limpa? 100% limpa. A gente não está usando a água, a gente não está tendo que mudar o curso de um morril, nada disso? Nada, nada. Ela é simplesmente, você vai colocar e vai utilizar a força do vento. Existem alguns acidentes, porque muita gente fala assim, ah, mas ó, tem acidentes com pássaro, gente. Eu ia perguntar quais são os pontos negativos, tem algum? Então, ponto negativo você vai ter pela migração dos pássaros, de vez em quando você tem algum acidente com pássaro. Mas até os pássaros percebem que ali o vento muda, eles desviam. Mas o problema dela, ocupa muito espaço, então você precisa de uma área mais afastada. No entanto, um ponto negativo para estar em uma área mais afastada é assim, ela leva a área mais afastada também emprego. Exato. Porque tem muita gente envolvida em toda a operação e isso daí é uma coisa muito legal. No Nordeste, principalmente, tem sido um grande incentivador de novas regiões, que antes eram regiões afastadas, que não tinham nada. Agora elas têm, porque estão girando em torno, toda a economia gira em torno dos aerogeradores. Que legal. Então, a gente não está falando dessa energia aqui para grandes centros urbanos, como, por exemplo, São Paulo. A gente vai ficar com as outras residências e tudo mais? Acaba que essa energia acaba entrando no sistema. Hoje, como todo o nosso sistema elétrico é interligado, a energia acaba apoiando São Paulo, uma hora ou outra. Porque a energia é gerada, ela chega até aqui. Então, acaba apoiando. Esse daqui é um sistema que a gente interliga no nosso sistema inteiro. Então, eólica a gente interliga no sistema. Não dá para a gente ter ainda em casa. Não é um sistema que dá para a gente colocar em casa. diferente da fotovoltaica, que a gente consegue ter em casa, diferente das turbinas que nós colocamos nos condomínios. Aliás, falando sobre esse filme, dizem que é bem bonito mesmo. Vale a pena, né, gente? Se você quiser assistir, parece estar na Netflix, né? É isso? Muito bom. Deve ser muito, muito lindo mesmo. Está na minha lista aí dos filmes que eu quero ver. Não, assista aqui e ele explica exatamente o que acontece. Vale muito a pena. É mesmo? É. Olha, que bacana, hein, gente? Bom, então, a gente tem aqui formas de deixar a nossa casa sustentável com relação à energia. Agora, o que significa o mercado livre energético? Isso já é uma realidade aqui no Brasil, Marco? O mercado livre de energia é uma realidade no Brasil. Hoje já existem comercializadores de mercado livre para grandes consumidores. Então, se você tem uma indústria, se você tem uma fazenda que é uma grande consumidora, você já adere ao mercado livre. A previsão de 2024, pequenas empresas, pequenos consumidores como pessoa jurídica também vão poder aderir. E 2026, 2027, nós, pessoa física, nós vamos comprar energia pelo celular, como hoje a gente faz. Quando a gente compra um chip de celular, a gente faz tudo de uma maneira muito simples. Vai ser igualzinho com o mercado livre. A gente vai escolher de quem a gente quer comprar. Então, você fala assim, aí eu quero comprar da empresa X porque a energia dela é limpa. Você vai poder comprar. Ah, eu quero comprar da Y porque ela me dá junto um pacote de banda larga, ou senão porque ela me dá junto um preço mais barato. Então, a gente vai poder escolher. Não vamos estar, como nós somos hoje, refém de uma concessionária. Sim, de uma só. Nós vamos poder escolher, inclusive, para que lado irmos. Então, eu tenho carro elétrico, se eu comprar de tal empresa, ela instala uma tomada de carro elétrico para mim. Então, essa daí já é uma realidade e já está, assim, no radar de todo mundo que mexe com a energia. Quem está pensando lá na frente, né? Quem está pensando lá na frente que isso daí vai acontecer. Acreditamos que em 2026, 2027. Muito bom. Tem bastante perguntas chegando. O pessoal amando esse assunto, gente. Que legal. Eu vou dar um recadinho e já volto para a pergunta do pessoal de casa. Tá bom, Marco? Tá bom. Até já, querido. Está chegando para o Marco aqui, esse respeito. Vamos lá? Primeiro, a Luciana Albano. Como saber a quantidade de placas para uma casa por metro quadrado? É por metro quadrado ou é pelo consumo? Não. Luciana, está ligado diretamente ao consumo. Então, o que a gente faz? Você precisa mandar a sua conta de energia. Nós fazemos o cálculo. Então, você gastar 300 quilowatts em cima da sua conta de energia, da localização da sua casa, porque a gente precisa da irradiação solar, nós conseguimos falar quantas placas são, o tamanho do projeto e também o custo dele. Tá. A Márcia está dizendo aqui que não é tão simples a energia solar. Depende da posição do sol, a devolução, ela colocou aqui entre aspas, do excedente, não é tão fácil. Conheço o engenheiro ainda na espera da aprovação da Enel para o funcionamento. O que você tem a dizer? Isso mesmo. Por isso que você não consegue colocar sozinho. Você precisa fazer o quê? Você precisa contratar uma empresa especializada que faça tudo isso. Dimensionamento, que coloque do jeito correto. Porque a gente vê muita gente colocando, às vezes fazendo por conta e acaba que não dá certo. Você precisa chamar uma empresa especializada que saiba fazer isso e ela faz tudo. Aí se torna uma maneira mais fácil. Mas você precisa contratar alguém. Sozinho não dá para fazer, não. Vamos tentar desmitificar mais uma vez a questão do valor. Porque realmente, quando a gente vê a cotação, quanto custa para colocar um sistema desse em casa, a gente vê o valor final, é claro que a gente assusta porque barato não é. Mas existem essas linhas de crédito, né? Explica direito. Porque a Adri Lurago. Fiz uma cotação e é bem caro ainda e continuamos pagando o mínimo da conta. Ainda não percebemos vantagem no investimento. Explica para ela como é que funciona. Adri, é assim. Vamos lá. Como que funciona? Quanto é que custa? Vamos falar assim. Um sistema com seis placas numa casa. Um sistema de 25 mil reais. Vamos dizer assim. Então você vai botar 25 mil reais. Você vai botar na sua casa. Assusta, não é? 25 mil reais o preço de um carro usado, um carro popular, sei lá. Só que assim, quanto que você vai economizar por mês? Esse daí é o principal. Você botou lá um projeto de 25 mil reais e você vai ter uma economia de 400 reais por mês. Sua conta era 500, só que você vai continuar pagando a taxa mínima. Por quê? Taxa mínima, a concessionária nunca deixará de cobrar. Então você vai pagar 100 reais. E você vai ficar com... Que é uma manutenção do sistema, é isso? Que eles cobram? É, é uma manutenção do fio. Que a gente joga energia no fio, então a gente acaba pagando. Então nós vamos economizar 400. Nós vamos pegar esses 25 mil reais, financiando ele, a gente consegue uma parcela de 400. Então a gente vai pagar em 7, 8 anos, 400 reais. Acaba assim, trocando uma parcela. E se não usarmos isso, beleza. Se não usarmos isso, vamos pegar 25 e vamos dividir por economia anual, 5 mil reais. Então em 5 anos o seu sistema, ele já está pago. Então a gente tem que fazer essa conta de paybacks. Fora que, quando você contrata esse sistema todo, você se livra dos aumentos de energia. Exatamente. Porque, gente, esse ano, 2022, em São Paulo, nós vamos ter um aumento de 20% na conta de energia. O ano que vem, mais 20% e em 2024, mais 20%. Então estão vindo 60% de aumento na conta de energia. Então fazendo uma analogia, por exemplo, com, sei lá, eu pago aluguel hoje de um apartamento que eu moro, aí eu comprei o apartamento e continuo pagando o mesmo valor de aluguel, só que eu estou investindo no meu imóvel. Exatamente. Quer dizer, você não está jogando esse dinheiro fora e dando para alguém, você está investindo no que é seu e um dia você vai parar de pagar porque o apartamento vai ser seu. Exatamente, como se você estivesse fazendo uma melhoria no seu apartamento. Você vai continuar pagando a mesma coisa. No seu bolso, no final das contas, vai sair o mesmo tanto, só que por um tempo determinado. Exatamente. É isso. Exatamente. E livre dos aumentos. Porque os aumentos da conta de energia é o que tem matado a gente. Tá, o Tintin, nosso querido amigo aqui da Gazeta, está querendo saber o seguinte. Se a gente produz um tanto de energia e não usa esse total, usa um pouco menos, a gente consegue passar esse excedente para uma outra casa no mesmo CPF? Se tiver no mesmo CPF, dentro da mesma concessionária de energia, sim, a gente consegue transferir, inclusive, para outra casa com o mesmo CPF. Ah, que bacana. Olha que interessante. Gente, só melhora o assunto, né? Muito bom. A Raquel está dizendo aqui que faz uns quatro meses que ela instalou a foto voltaica na casa dela e ela tem 21 placas. E pelo jeito está gostando, né? Porque está compartilhando com a gente aqui. Quer dizer, é uma realidade já para muitas famílias, né? É uma realidade para muitas famílias e é assim, você fala assim, mas Marco, quanta gente já tem? Hoje nós temos na faixa de trezentos e poucos mil sistemas instalados, o que não é nada. É comparado com o que pode ser. O que nós temos. Sim. Mas tem bastante família já aproveitando do sol para gerar energia. Ah, muito bom. Isso é muito importante. Marco, obrigada. Que assunto incrível. O pessoal em casa adorou e eu espero que seja uma realidade cada vez mais próxima das pessoas, porque é possível sim, assim como a gente viu hoje. Vamos voltar a falar sobre esse assunto no futuro sim, porque é muito importante divulgar, né? Vamos sim, Rê. Muito obrigado. Eu que agradeço. Rê, eu posso agradecer a quem emprestou esse material para a gente? Então, gente, eu queria agradecer a Pratik, a FPX, a Fox e a 2W, que emprestou todo esse material que a gente conseguiu demonstrar para vocês. Eu gostei desse aqui, ó. Brincando com ele. Muito bom. O Marco Souto, que é especialista em eficiência energética, você faz contato através do Instagram, arroba mais que eficiência. Arroba mais que eficiência. Obrigada, meu querido. Até uma próxima, viu? Muito obrigado, Rê. Muito bom. Que papo ótimo, né?